Ela é mulher, jornalista, influenciadora, empreendedora, feminista, palestrante e foi também coroada Miss Brasil em 2019. Estamos falando da mineirinha e juiz forana, Júlia Horta, que aceitou o convite para conversar com a gente nesse programa especial de um mês. Então seja muito bem-vinda, Júlia. Um prazer te receber aqui hoje nessa data tão importante para a gente. Obrigada. Estou muito feliz de estar com vocês também. Parabéns em primeiro lugar. E gente, que apresentação maravilhosa foi essa. Que bom, então começamos bem. E para a gente começar o nosso bate-papo, em seus discursos, nos concursos de beleza, você sempre trouxe coisas ligadas ao movimento feminista. Inclusive, no Miss Brasil B-Motion, você citou os termos sororidade e empoderamento, afirmando, então, o desejo de ser vista como uma embaixadora da luta pelo direito das mulheres. Qual, então, é a importância dessa bandeira para você? Eu acho que a partir do momento que você nasce mulher, essa bandeira é importante, né? Porque acredito que a gente entende o que a gente vivencia nos dias de hoje. Eu falo que é importante para mim porque eu acho que a gente tem muito a agradecer as mulheres que vieram antes da gente e que já abriram caminhos em diversas áreas e muitas possibilidades, né? Já conquistaram muitos direitos pela gente, mas ainda me entristece muito ver o que eu passo diariamente em coisas pequenas, simples do dia a dia e muito que eu vejo outras mulheres passando. Então, a partir do momento que eu, como mulher, ganhei visibilidade, oportunidade de falar para muita gente, eu falei, eu não quero falar só por mim, eu quero dividir esse espaço. Então, por isso é tão importante para mim. E como que você vê essa questão refletida nos concursos de beleza? Você acredita que está havendo aí uma diversidade maior, uma quebra de padrões existindo ou isso ainda está ficando muito na teoria? Eu sempre falo que eu sonho o dia que a gente vai ver realmente total diversidade nos concursos de beleza. A gente ainda tem muito a caminhar, mas eu vejo que cada ano que passa a gente abre portas também para outros temas serem discutidos, todos os tipos de mulheres participarem. Então, eu quero que a gente chegue lá. A gente está no caminho, eu acho que os concursos de beleza, eles acompanham, querendo ou não, as discussões da sociedade, evolução da sociedade, né? A gente vê que hoje realmente não é só um concurso de beleza, a gente vê assuntos muito importantes sendo debatidos, né? Que é uma grande plataforma, eu sempre falo isso, mas eu acho que é um caminho, a gente ainda não chegou no final desse caminho. Aproveitando que você falou desse sonho da diversidade nesses concursos, o Brasil é reconhecido pela beleza e diversidade, né? Nosso povo aí é reflexo da miscigenação que garantiu uma gama aí de características físicas, sendo a beleza então algo plural para a gente. Por isso, eu quero saber, o que é beleza para você? Eu sempre falo assim que um clichê que me representa muito é esse de que a beleza vem de dentro. Porque eu acredito que se você não tem um interior bonito, é só aparência. E a aparência, né? A gente pode perder ela de um dia para o outro, então não faz sentido nenhum. Então, para mim, é realmente quando você consegue entender que o que a gente tem de especial é justamente ser diferente, se torna a gente único, né? Então, quando a gente tem essa concepção de que a gente precisa se conhecer para poder brilhar o nosso máximo potencial para o mundo, que de certa forma é assim que a gente está ali servindo o nosso propósito, aí a gente se torna mais bonito. Muito bom. Uma coisa que eu acho que eu penso muito sobre é essa questão de que hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? E tem dois lados nisso. Por um lado é aquela questão que a gente sempre fala sobre essa idealização das coisas, que às vezes a gente tem uma ideia de que a vida da outra pessoa é perfeita nas redes sociais. Tem algumas pessoas que realmente usam as redes sociais de uma forma e acabam ganhando espaço nas redes sociais, né? De uma forma que não é muito positiva, que elas acabam criando um padrão ideal que as outras pessoas não conseguem seguir e não mostram as dificuldades e o lado ruim. Mas, por outro lado, existem muitas pessoas que usam esse espaço nas redes sociais, né? Essa mídia, essa plataforma que está crescendo para trazer mensagens e para mostrar essa questão da beleza interior. Eu acho que, para mim, pelo menos, eu gosto de acompanhar pessoas que mostram esse lado de que tem ali por trás alguma coisa, né? Seja porque está mostrando o dia a dia e demonstra a sua personalidade, se expressa a sua personalidade. Aquela é uma personalidade que esbanja a beleza interior e seja por ser por uma mensagem positiva, por sempre usar essa plataforma por esse. Então, eu acho que é bom a gente ver o lado bom dessas coisas também, porque a gente fala muito sobre o lado ruim das redes sociais, às vezes, às vezes, nas conversas e tal. E é bom a gente ver esse lado, que existe também isso e que é importante a gente saber que existem pessoas que estão usando esse espaço. Eu acho que você, Clara, é uma delas que usa esse espaço também para mandar uma mensagem positiva para as pessoas, né? Obrigada. E olha só, entrando nesse assunto, né? A boa comunicação pode se transformar em uma importante ferramenta social e você tem uma grande visibilidade nas redes sociais. E aí, você, obviamente, fala de vários temas. Quais são os principais temas que te norteiam nesse seu conteúdo que você produz para a internet? Olha, eu concordo totalmente com isso que você falou e eu sempre brinco quando as pessoas pedem para me apresentar e a gente sempre fala um pouco do que a gente faz quando a gente se apresenta, né? E eu sempre falo que eu sou comunicadora por paixão e profissão porque, desde que eu me entendo por gente, que eu amo falar e eu acho que muito porque eu sou apaixonada pelas pessoas. Então, para mim, a rede social é um espaço de conexão, sabe? Eu nunca enxerguei ali como números, como estou falando para, sei lá, quantas mil pessoas. Sempre era. Tem pessoas me escutando, tem pessoas que querem ouvir o que eu tenho para falar e que eu posso trocar, que também tem coisa para me ensinar. Então, hoje eu falo muito sobre coisas que eu vivo, assim. Então, eu falo sobre autoconhecimento, eu falo sobre o meu estilo de vida cheio de energia e saudável, que é algo que me move. Eu falo sobre espiritualidade um pouco, sobre comunicação, rede social. Enfim, é um mix de tudo que a Júlia é feita, sabe? Porque isso também é uma coisa que eu sempre falo por lá. A gente é feita de várias versões. Então, eu abraço todas essas versões e tento compartilhar um pouquinho. Maravilhoso. E esses temas também estão presentes no seu canal do YouTube, né? Que tem aí conteúdos diversos, desde seu relacionamento com o Matheus até indicação de séries. Então, realmente, é bem amplo, né? E você é uma comunicadora nata, fazendo jus aí também ao diploma de jornalista. Qual que é a importância da comunicação na sua vida e na sua carreira, né? De incentivadora digital, até para se posicionar também nesses temas que você traz, seja no seu canal no YouTube, seja na sua conta do Instagram, enfim. Eu sempre falo que comunicação é tudo, né? Eu já comecei a falar um pouquinho disso na pergunta anterior, mas é que eu acredito que a comunicação, quando ela vem de uma forma amorosa, sabe? Ela realmente tem o poder de transformar tudo. E eu acho que principalmente em assuntos que às vezes talvez sejam polêmicos ou que precisam de muito debate. Porque comunicar não é só você falar, é também você saber ouvir. E eu acredito que é isso que às vezes falta muito, sabe? A gente tem muito o que a gente quer falar, a gente quer ser ouvido, mas a gente não está ouvindo o outro de verdade quando ele está falando algo para a gente. Então, para mim, a comunicação tem esse papel, sabe? Eu acho que a gente consegue chegar mais longe, conquistar um público maior agora falando de rede social, quando a gente de verdade está aberto para essa troca. porque senão você está falando para quê, sabe? Qual é o objetivo de você estar ali fazendo um story, postando alguma coisa, se não for para ouvir também o retorno do outro lado, se não for para de fato haver uma troca. Sim, porque senão fica um monólogo, né? E isso a gente realmente vê bastante e está faltando os diálogos acontecerem mesmo. Enquanto você estava falando, a gente está passando aqui partes dos seus vídeos, enfim. E que fica, então, também o convite para o pessoal de casa acompanhar, né? Sim, com certeza. E, Júlia, você iniciou a sua participação em concursos de beleza em 2015, né? Quando você venceu o Mundo Minas Gerais. O que te motivou a entrar nesse universo? Era algo que você sempre quis? Foi algo que veio de repente? Totalmente de repente. Na verdade, é porque eu sou uma ariana, bem ariana, então eu amo um desafio. Quando o desafio acaba, eu já procuro outro, entendeu? E aí eu estava fazendo faculdade de jornalismo e naquela época eu estava meio sem saber qual rumo eu ia tomar depois. Se eu ia para a TV, se eu queria rádio, se eu queria impresso, enfim. Estava nessa fase meio perdida. E naquela época também estava já pensando no meu TCC e eu queria falar sobre influência digital. Então eu estava muito antenada nisso. E eu falei, poxa, sempre tive vários blogs e tal. Eu falei, o que tanto trabalhar com isso também, de ter um conteúdo na internet. Eu estava pensando em formas de começar, assim. E aí surgiu esse convite e eu falei, poxa, isso é legal, porque vai me dar uma certa visibilidade. Eu vou poder conhecer algo novo e compartilhar com as pessoas. E eu fui meio que nessa, assim. Eu assistia já concurso de beleza. Para mim era muito distante da minha realidade. Então eu já tinha um gosto, mas eu não acreditava que era possível. E aí faltavam 20 dias para esse primeiro concurso, quando eu recebi o concurso. 20 e poucos dias. Eu falei, gente, será que dá mesmo, né? Eu me preparar, eu não sei nem direito como que faz e tal. Só que eu aceitei. E aí o primeiro concurso que eu participei, eu ganhei. E daí isso foi assim, opa, talvez tenha uma história a ser construída aqui. Vamos ver no que que dá. E aí quanto mais eu fui entendendo o que eram os concursos de beleza, o que eu podia fazer dentro desse universo, eu falei, é, eu gosto, quero continuar. Muito legal. Bom demais. Júlia, ó, nosso bate-papo está só começando. No próximo bloco tem mais conversas, mais perguntas para você. E você aí de casa não sai, porque a gente vai para um rápido intervalo. Mas antes, vamos conferir as fotos que o pessoal de casa mandou para a gente assistindo ao Manhã Diversa nesse primeiro mês de programa. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma